João e Maria é um conto de fadas clássico que conta a história de dois irmãos que se perdem na floresta e encontram uma casa de doces de uma bruxa. A história começa com os irmãos João e Maria que vivem com seu pai e madrasta em uma pequena casa perto da floresta. A família é muito pobre e luta para colocar comida na mesa. Um dia, a madrasta convence o pai a levar as crianças para a floresta e deixá-las lá, porque não podem mais sustentá-los. João ouve o plano e decide deixar um rastro de migalhas de pão para que possam encontrar o caminho de volta. No entanto, quando acordam na manhã seguinte, descobrem que os pássaros comeram todas as migalhas e estão perdidos na floresta. Depois de vagar por horas, encontram uma casa feita inteiramente de doces, balas e guloseimas. Eles estão com muita fome e começam a comer a casa, mas logo são capturados por uma bruxa que vive lá. A bruxa é muito malvada e pretende comer as crianças no jantar. No entanto, Maria consegue enganar a bruxa fingindo ser burra demais para entender suas instruções. Como resultado, a bruxa decide colocar Maria no forno para cozinhar, enquanto João fica trancado em uma gaiola. Enquanto a bruxa está distraída, Maria a empurra para o forno e escapa com João. Juntos, eles encontram o caminho de volta para casa e descobrem que o pai se arrependeu de uma unidade familiar e não se voltar uns contra os outros em tempos difíceis. No geral, João e Maria é um clássico intemporal que tem sido apreciado por gerações de crianças e adultos. Sua imagem vívida, trama emocionante e personagens memoráveis continuam a cativar os leitores vídeos até os dias de hoje.